Música Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus São seis horas em ponto, horário de Brasília Desta sexta-feira, hoje Dia 31 de maio de 2024 O último dia do mês de maio E eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Sejam todos muito bem-vindos A mais um culto de madrugada pela Rádio Manaim Que alegria encontrar você nessa manhã Já conectado, sintonizado aqui na Rádio Manaim E eu já quero convidar você a estar conosco Os irmãos que estão no Brasil Os irmãos que estão no exterior Para estarmos no melhor lugar deste mundo Que é aos pés do nosso Deus O Deus Todo-Poderoso O Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê A Ele toda glória, toda honra Louvado seja o nome do nosso Deus Conosco nessa manhã os pastores Eduardo Miquel, Gedair Ferreira, Moisés Brasil E o diácono Anderson Lacerda O texto que será trazido nessa manhã Está em 2 Cronicas, capítulo 15, verso 7 2 Cronicas, Velho Testamento Capítulo 15, versículo 7 E eu quero convidar o pastor Gedair E eu quero convidar o pastor Gedair A clamar ao Senhor Para darmos início ao nosso culto de madrugada Aqui pela Rádio Manaim Pastor Gedair, bom dia, paz do Senhor Bom dia, Clébia, paz do Senhor Paz do Senhor também a todos os pastores E aos irmãos Que participam conosco dessa madrugada Eu quero convidar a fechar os seus olhos E fazermos uma oração ao Senhor Oremos Senhor, nós clamamos a Ti pelo poder do sangue de Jesus Pedimos ao Senhor, perdoa, Senhor As nossas falhas Nos dê uma bênção nesta manhã Visita os nossos corações Dá-nos comunhão contigo, Senhor Para que a Tua bênção Ela encontre lugar nas nossas vidas Oramos assim, Senhor No nome de Jesus Amém O sangue de Jesus Vestido a mim na cruz Tem poder para me purificar O sangue de Jesus Vestido a mim na cruz Tem poder para me libertar Põe Teu sangue em mim, Senhor Põe Teu sangue em mim E dá-me libertação E uma plena comunhão Senhor, nós queremos glorificar o Teu nome Queremos Te bem dizer, Senhor Por essa manhã na Tua presença Por essa oportunidade, Senhor De estarmos aqui Vai glorificar e bendizer o Teu santo nome Pelo Teu servo, Senhor Nossos ouvintes Nossos irmãos Que estão nessa hora, Senhor Também diante do altar Senhor, saindo para os Seus trabalhos Afazeres Sabemos que será um dia de paz Na Tua presença Porque a vitória é certa Diante de Ti, Senhor Te louvamos Te bendizemos por tudo No nome do Senhor Jesus Amém, Senhor Nesse momento nós vamos passar as orações O motivo do mês tem sido os ministérios, os familiares, os pastores ungidos Vamos orar ao Senhor Senhor, nós oramos a Ti, intercedemos ao Senhor Para que os pastores ungidos Tenham fidelidade ao Senhor Amém No exercício do Seu ministério Ó Deus, para que eles sejam fiéis ao chamado Que o dia o Senhor fez a cada um deles Oramos, Senhor Oramos, Senhor Oramos, Senhor Oramos, Senhor Para que o Senhor dê aos Teus filhos Saúde, Senhor Condição física e espiritual de exercer os Seus ministérios Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor A vida profissional dos pastores Para que em tudo Ó Deus, eles possam ouvir a mão do Senhor sobre as suas vidas O sustento, o amparo Oramos assim No nome de Jesus Amém Amém Senhor, continuamos a interceder Pedimos, ó Deus, uma bênção Para os Teus ministérios Seus ungidos Ó Deus, nas viagens que fazem Tanto no Brasil quanto no exterior Viagens essas, Senhor Para dar assistência à Tua obra Suplicamos que haja da Tua parte, ó Deus Toda proteção Todo auxílio Ó Deus, para que cada vez mais Mais vidas Possam receber esta mensagem Que vem da Tua eternidade Guarda, Senhor, os Teus servos Também lembramos, Senhor, dos lares Dá uma bênção, Senhor Às famílias Aqueles que ficam Que também possam receber de Ti Todo o cuidado Opera assim, Senhor Nesta hora Assim intercedemos Em nome de Jesus Senhor, nós voltamos a interceder Pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus Queremos apresentar, Senhor A necessidade de levantamento De novos pastores E ungidos, Senhor Para a Tua obra Que o Senhor possa, Senhor Preparar homens capacitados Servos de Deus Para levar Seu evangelho eterno Senhor, muitos corações Senhor, Tu sabes A necessidade Senhor, da Tua seara Que o Senhor possa estar preparando Seus novos pastores E ungidos Para esse grande momento, Senhor Que a Tua igreja se prepara Para o arrebatamento Oramos No nome do Senhor Amém, Senhor Amém Senhor, também Suplicamos uma bênção Aos nossos irmãos Ali na região sul do Brasil Que a mão do Senhor Venha guardar o Teu povo Agora também, Senhor Das enfermidades Livrando de todo o mal Guarda, Senhor Não somente Os Teus servos ali Mas os familiares A população Os templos, Senhor Preserva De qualquer tipo De investida Abençoa, assim O Teu povo Oramos No nome de Jesus Amém Agora você que está em casa Você vai colocar Diante do Senhor A sua necessidade pessoal É momento De oração Amém 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 Glória a Jesus Amém Irmãos Nós convidamos A todos Saudamos a todos Com a paz do Senhor Convidamos os irmãos A abrir as Bíblias Segundo o livro Das Crônicas No capítulo 15 E versículo 7 Diz assim A palavra Do Senhor Mas esforçai-vos E não desfaleçam As vossas mãos Porque a vossa obra Tem uma recompensa Nós vamos ver Que neste capítulo Um rei chamado Asa Ele assume o trono E ele começa a fazer Tomar algumas medidas Que a palavra fala Que agradaram ao Senhor Ele restabelece A condição espiritual Do povo Porque naquele momento Israel tinha ficado Muito tempo Sem o verdadeiro Deus Sem sacerdote Sem a lei A palavra também cita Que não havia paz Havia muitas perturbações Angústias Havia aflição No meio do povo Mas quando o povo Buscava ao Senhor Eles encontravam Eles clamavam Ao Senhor E eles encontravam A resposta de Deus Ou seja Deus não havia Desamparado Aquele povo E nós lemos aqui O versículo 7 Que é Que assim Diante de toda Essa situação Que Israel Vinha vivendo Diante de um momento Em que o povo Tinha perdido A comunhão Com Deus Deus levanta Um rei Que começa A trazer O povo Toda Aquela Condição espiritual Que era agradável A Deus E nesse momento O profeta Diz assim Esforçai-vos E não Desfaleçam As vossas mãos Nós vamos Parar aqui Nesse Nesse versículo Para dizer O seguinte A palavra do Senhor Ao homem É Esforça-te Nós vamos ver Em outros Momentos da palavra Esforça-te Tem bom ânimo Não temas Não pasme A palavra do Senhor Ela vem para animar Ela vem para encher De coragem O homem Não Que ele tenha Uma coragem natural Que ele possa resolver tudo Mas a palavra Vem do Senhor Porque O Senhor É que é a nossa força Né Mas nós precisamos Nos fortalecer No Senhor Não adianta ouvir A palavra E ficar esperando Que a força Venha E mude tudo A força de Deus Opera em tudo Nós precisamos Nós precisamos Nos fortalecer Buscar o Senhor Buscar nos cultos Nas madrugadas Nos seminários Né Cumprindo as orientações Do Senhor Nós precisamos Nos fortalecer Por isso Por isso que ele diz Por isso que ele diz assim Esforçai-vos Busque Anima-te Encha-se de coragem Encha-se da força Do vosso Deus Por quê? O Senhor É a nossa força O salmista Desculpa O profeta Estava dizendo assim Se encha do Senhor Ele estava Conclamando o povo Ali A ser um povo Cheio do Espírito de Deus E o que que ele completa Aqui o versículo Dizendo E não desfaleçam As vossas mãos Desfalecer Primeiro ponto Ele fala Esforçar É encher-se de força Depois ele fala Não desfaleça Desfalecer É perder a força É fraquejar É enfraquecer O conselho de Deus Para você hoje É não perder a força É não desanimar Nós estamos vendo O momento que atravessamos Jesus está às portas É hora de estar Fortalecido no Senhor No poder da palavra do Senhor Cheio do Espírito Santo As lutas São grandes Nós vamos ver aqui Que o povo Tinha perdido a lei Não servia mais o Senhor Não havia mais sacerdote E nós vamos ver Um mundo assim Corrompido As aflições Todos os dias Mas a palavra de Deus Para a sua igreja Nesta última hora É Não desfaleça As vossas mãos Sabe por que meus irmãos? Porque na obra do Senhor Nós temos uma recompensa Nós temos as bênçãos diárias Nós temos os livramentos Nós temos a operação Do Espírito Santo Nós temos os dons espirituais No nosso meio Nós temos o poder de Deus Que opera na fraqueza do homem E Deus quer operar com o seu poder Na sua vida Seja qual for A sua aflição A angústia O momento que você esteja atravessando A palavra de Deus Para você é Fortaleça Não esmoreça Não desfaleça Porque o Senhor é conosco O Senhor é contigo O Senhor é com o seu povo Para nos fazer vencer Todas as batalhas desta vida Amém? Vamos orar aqui Encerrando Senhor Deus Te louvamos Te bendizemos Pela ação do Senhor Sobre as nossas vidas Aleluia Glória a Deus Pelo conselho do Senhor Que não nos deixa Senhor Enfraquecer na caminhada Mas temos sido fortalecidos Pela ação do teu Espírito Santo Amém Pelo poder de Deus Nas nossas vidas Aleluia Te louvamos Senhor Por isso E agora pedimos Receba todos os atos Deste culto As orações que foram feitas Recebe no teu trono de graça Assim oramos No nome de Jesus Amém Amém Em teu nome Senhor Dizemos Que a graça maravilhosa Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus O nosso eterno Pai As doces e ternas Consolações Do Espírito Santo Esteja sobre todo o povo de Deus Agora E para todos sempre Amém Amém